5, Etienne Medeiros, Raya 6, Fernanda Nunes Alvarenga, Raya 7 tem a Michele Lenhardt, Raya 8, Juliana Bassi Puri, a Fabiola Molina, em 2009, em Roma, no Mundial, fez 27,70 recordes sul-americanos, e ano passado em São Paulo, no Gisefi, que eu fiz 28,22 recordes de campeonato. Aí a Ana Cláudia, atleta da equipe aquática de Bauru, Natália Sá dos Santos, do Corinthians, Natália foi bronze ontem no 50 livre, Lorena Araújo Rezende, Raya 3, é da Unisanta, acabou de nadar sem borboleta, já está de volta às piscinas, e aí está a nossa grande nadadora, Fabiola Molina, ela que é da FADEMP de São Paulo. Ficou em oitavo lugar nessa prova no Campeonato Mundial. Etienne Medeiros, atleta de Pernambuco. Etienne também participou do Mundial, acabou na vigésima primeira colocação. Me lembro muito bem da Etienne, participando do troféu Chico Piscina, né, uma promessa da natação, Fernanda Nunes Alvarenga, na Raya 6 e no Minas. Ficou bem próxima de participar do Mundial, quase conseguiu o índice, né, na prova de 100 e 200 costas. Ali a gente viu a Michelle Lenhart, que é do Pinheiros, e a Juliana Bassicuri, também do Pinheiros, na Raya 8. É uma prova muito rápida, em 50 metros é só uma passagem na piscina. O curioso nessa prova é que a gente tem atletas que são velocistas, natas, mas estão nadando numa prova que não é especialidade, como é o caso da Misha, na Michelle Lenhart e da Juliana Cury. A Etienne talvez seja uma das principais adversárias da Fabiola, enquanto que a Fernanda, durante muito tempo, foi tida como uma das sucessoras da Fabiola no estilo de costas, mas só que mais nos 100 e 200. Muito bem, a gente vai ter aí um encontro de gerações, a Fabiola com 33 anos, a Etienne com 17 para 18. Começando a prova, só uma passagem na piscina. Fabiola Molina, recordista sul-americana, brasileira, no campeonato na Raya 4. Ela ondulou bastante debaixo d'água, chegou até ali pertinho do limite dos 15 metros, e vem no ritmo muito forte Fabiola Molina, Raya 4 na Raya Central, Etienne Medeiros tenta acompanhar na Raya 5. Etienne faz uma boa prova também, Natália Santos Raya 2 também faz boa prova, mas a Fabiola Molina, como se espera, ela se destaca e chega aí para bater na frente, 27,99. Ela estabelece novo recorde de campeonato, 27,99, é mais uma marca superada aqui no troféu José Fink, que é uma edição de 2009. A nossa Dara Torres, né, comparação muito legal, a Dara Torres é uma extraordinária nadadora americana de 42 anos, a Fabiola é bem mais nova, né, tem 33 anos, mas vem aí desafiando o tempo e competindo em altíssimo nível. A gente revê a prova, Mariana? Isso que a Fabiola não teve uma boa chegada, né, ela chegou deslizando um pouquinho, não encaixou, perdeu ali alguns centésimos e mesmo assim conseguiu nadar mais uma vez abaixo dessa barreira dos 28 segundos, chegando bem próxima do seu recorde brasileiro sul-americano da prova de 27,70, estabelecido no campeonato mundial em Roma mês passado. E olha, acho que é até mais justo a gente chamar a Dara Torres da Fabiola Molina americana, porque acho que se você contabilizar o número de anos em que cada um nadou, a Fabiola ganha. É, a Fabiola é uma nadadora fantástica, ela estabeleceu aqui o recorde de campeonato, 27,99, Etienne Medeiros, que é uma grande promessa aí da natação brasileira de Pernambuco, ficou em segundo lugar na Raya 5, e a Lorena Araújo na Raya 3 ficou em terceiro lugar, você está vendo o resultado final da prova. Fernanda Gentil! Aqui ao lado da Fabiola Molina. Fabiola, qual foi o grande desafio, qual foi a grande dificuldade para manter o foco no José Fim, que é o mesmo, depois do mundial, que era o grande objetivo? Bom, eu e meu marido Diogo, a gente treina geralmente na Europa, né? E depois do mundial, a gente ficou em São José, onde é a minha cidade, e lá a gente não tem assim uma condição ideal, né? A gente não tem uma pista de 50 metros, eu não tenho bloco para fazer saída, então desde o mundial que eu não faço nenhuma saída. Então, na prova de 50, a saída é super importante, né? Porque a motivação, a minha interior sempre existe, a gente de querer superar, de querer melhorar. No ano passado, quando eu voltei das Olimpíadas, eu nadei bem no Fink, que é o que foi logo depois, fiz meu melhor tempo, no 50. Então, eu acho assim, que mais essas são as condições, assim, realmente, quando eu estou no Brasil, é mais difícil de ter uma rotina só focada na natação. Por isso até que eu gosto de treinar fora, porque lá a gente é assim, 100% profissional, a gente só nada, come e dorme. E no Brasil tem outras coisas para fazer, ainda mais após o mundial. Mas foi um bom resultado, 27 sempre é um resultado expressivo, né? Dentro da casa do recorde mundial, então, foi bom. Parabéns.